Aquele menino Vai levando o tempo, o tempo que a gente jamais esqueceu Aquele menino com cara de sonho Que ontem era eu, agora é você Que o rio poesia ficou diferente E a gente até sente que o rio é saudade Que o tempo deixou Ai, que saudade Do caranguá Como o rio saiu Que é talvez Na atividade Ninguém consola Minha saudade Do caranguá Do caranguá Do caranguá Do caranguá Do caranguá Do caranguá Do caranguá